Mas é porque, de repente, eu tô de bombeira falando sozinho aqui. Não, mas eu tô aqui, mas eu tô... Eu tô aqui, só conforme eu tô te ouvindo, eu vi o que tu falou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o risco todo é o fato do...